Olá pessoal, eu sou o Carlos Moura e esse é o seu canal Aceleradora de Exportações. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o novo processo digital para as exportações brasileiras, que chama DUI. É um novo processo que a partir do dia 3 de julho passou a valer em todo o território nacional e você que exporta precisa entender. Então assista o vídeo até o final, porque eu fiz uma aula na Universidade de FMU aqui em São Paulo explicando isso para os alunos e você vai ver um resumo dos melhores momentos dessa palestra para que você entenda mais. Se você ainda não faz parte do nosso canal, assine o nosso canal, é muito simples. Aqui abaixo você vê inscrever-se no canal do YouTube, clica lá no sininho e pronto, você já vai fazer parte da comunidade Aceleradora de Exportações. Então assista o vídeo. O Sistema Único trouxe agilidade, isso é muito importante. Para você ter uma ideia, se estima que o processo de exportação vai durar no máximo 3 dias. Isso é muito importante, porque os países da Europa, por exemplo, eu acabei de voltar de Portugal, lá em Portugal, o processo demora 3 dias. Em Hong Kong, o processo de exportação leva 2 dias. Chega hoje e amanhã está exportando. Então o Brasil precisava entrar nisso. Então há agilidade. Outra coisa é custos, porque antes tinham muitos fiscais, muita gente no processo. Como agora o processo está automatizado, diminuíram o pessoal, diminui o custo. Ficou o processo digital. E comunicação e transparência. A comunicação ainda não está perfeita, porque se trata de um processo que está entrando pouco a pouco, ainda tem muita coisa para ser aperfeiçoada, mas vai ter melhor comunicação. E a questão da transparência nada mais quer dizer do que está diminuindo a corrupção, que é o que nós precisamos aqui no Brasil. E como é que o Brasil vai crescer no comércio internacional com esse nível de corrupção que nós temos? E o comércio internacional era muito corrupto. Ainda tem muitos desafios, mas isso daí vai ajudar bastante. Olá pessoal, então como eu falei na introdução, eu fiz uma aula para os alunos da faculdade FMU aqui em São Paulo, os alunos do MBA de Comércio Internacional, explicando um novo processo digital para exportação que chama DUI. Existe também um vídeo que eu vou passar agora para você, para você entender um pouco mais esse processo. E no final você vai ver o depoimento dos alunos a respeito desse conteúdo que nós passamos para eles. Eu aconselho a você a entrar no nosso portal, no www.acelerexport.com, e conheça os nossos cursos. Lá também tem nossos e-books, como esse aqui, a minha primeira exportação, um guia prático para você se habilitar para exportar produtos no Brasil. Aqui explica a DUI, aqui explica como você se habilita na Receita Federal para poder exportar e importar produtos. E quem fizer os cursos da aceleradora de exportações, ganha esse book inteiramente grátis, um guia completo para que você domine esse processo. Tá bom? As exportações brasileiras acabam de receber um importante instrumento de modernização, simplificação e agilidade, a Declaração Única de Exportação, a DUI. A DUI unifica as informações do processo de exportação, substituindo os atuais registro de exportação, declaração de exportação e declaração simplificada de exportação. O programa traz uma série de iniciativas que reduzem prazos e custos envolvidos nessas atividades, o que ajuda a aumentar a competitividade do Brasil no mercado mundial. A informação passou a ser prestada pela pessoa certa, na hora certa, de forma mais simples e ágil, trazendo redução de tempo e custo, tanto para exportadores como para operadores da cadeia logística. Os quase 100 campos exigidos no antigo modelo serão reduzidos a menos de 40. Onde que o despachante vai ganhar nisso? Ele vai ganhar em tempos em relação ao seu cliente. Vai trazer agilidade e isso é importante para o importador-exportador, para o exportador nesse caso, e para nós também, porque nós somos os representantes legais do importador-exportador. Então, entre agora no Portal Único de Comércio Exterior e conheça a Declaração Única de Exportação, a plataforma que irá impulsionar o comércio exterior brasileiro. Olá pessoal, Fernando Gris aqui, o professor da turma de Comércio Exterior do FMU, MBA. Eu trouxe o Carlos, foi uma honra realmente trazer um cara tão especializado em Comércio Internacional para dar um recado para essa turma nova, para mostrar que o Brasil tem chance e o futuro está na educação. Deu uma aula para a gente de Comércio Internacional, acho que eu vi o brilho no olhar do aluno e o professor, ele quer isso, né? Ele quer passar o recado. Eu acho que as dicas que ele deu valem muito mais do que o MBA, porque a melhor escola é a escola da vida. Então, parabéns, Carlos, aceleradora de exportação. Sigam, porque é o cara, hein? Meu nome é Andréia. Eu acabei de assistir a apresentação do professor Carlos Moura, da aceleradora de exportações, e eu tive uma experiência incrível, porque eu nunca conheci ninguém com tanta experiência, que pôde me transmitir muito conhecimento. Em pouco tempo, em poucas palavras, ele conseguiu transmitir um conhecimento muito grande. E ele salvou essas minhas dúvidas em poucos minutos. Meu nome é Eric, acabei de assistir a palestra do professor Carlos Moura, da aceleradora de exportações, e eu achei simplesmente fantástico, enriquecedora para a minha formação de MBA em Comércio Interior aqui na FMU. Oi, eu sou o Vinícius, eu acabei de assistir a palestra do professor, do doutor Carlos, da aceleradora de exportações, e achei muito produtiva. Foram informações novas, atualizadas do mercado, e que a gente vai poder utilizar, com certeza, após a nossa formação, da nossa graduação. Obrigado. Pessoal, se gostou, vamos dar uma pausa. Um, dois, três, três, três! Obrigada.